Ai, cara de boia! Mas o que é isso? Que bagunça é essa? Posso saber? Mas é bagunça que eu faço pra gravar meus vídeos. Elas têm que ver a realidade. O quê? Como assim mostrar a realidade? Você tá louca? Mas nem tá tão bagunçado assim. Não, 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 não. Você já viu youtuber mostrando bagunça? Não, tem que ser bonito. Tem que ser impecável. Tem que estar como uma princesinha. Cara, de rua é esse lado. Não vai arrumar esse negócio, senão ninguém vai querer assistir. Você acha? Eu acho. Arruma logo. Então tá. Melhoramos? É. Eu já vi melhores, sabe? Mas eu acho que tá aceitado. Se comportando num cachorro da internet. Oi, cara de boia! Hoje eu vou mostrar pra vocês truques, dicas, tudo que você pode fazer com cola quente. São ideias que nunca apareceram aqui no canal. São ideias que você vai ficar, ó, chocada. Já deixa seu joinha aqui embaixo do vídeo se você acabou de chegar aqui. Vamos estourar esse vídeo aqui, ó, de like, gente. E além de você conseguir outro vídeo, você também mostra pro YouTube que você gosta dos meus vídeos. E ele passa a te recomendar cada vez mais. Coisa linda! Né? Meia fedida. Então, vamos nessa. Eu já mostrei aqui no canal como fazer uma garrafa com um relevo. A ideia aqui é mais ou menos a mesma, só que agora a gente vai usar um quadro. Esse quadro aí é aquele normal que as pessoas usam pra pintar, tela, pra fazer não sei o que. Ele custa bem baratinho e você compra em loja de decoração. Se você não tiver um desse, você pode usar qualquer outra coisa. Uma placa, um porta-retrato, tudo assim. O céu é o limite pra sua imaginação, né? E primeiro com o lápis eu fui fazendo o desenho que eu vou contornar com cola quente depois. Não tem problema eu fazer com o lápis porque eu vou passar tinta em cima e tudo mais. Então, depois que o meu desenho estava todo montado, eu comecei a contornar com a cola quente. É importante na hora de desenhar você ter noção de que a cola quente não é tão fácil assim de se manusear. E que você não pode fazer desenhos tão apertados. Tem que ter um espaço assim pra você conseguir construir essa linha e que ele fique bem bonito. Contorno tudo bem devagar, com bastante calma, com bastante cuidado. E pra mim a melhor forma de deixar certinho é não encostar a pistola da cola quente no quadro. Então primeiro eu solto lá um pouquinho e venho arrastando a cola ali, ó, sem encostar, tá vendo? Desse jeito a cola fica bem certinha e sem aquelas falhas tremidas que costumam ficar. Enquanto a cola quente está quente, no caso, ela vai estar bem transparente. E quando ela secar, ela vai ficar opaco. Isso eu tô dizendo pela cola quente que eu tô usando, porque tem cola quente que ela fica transparente o tempo todo. Mas no caso da minha, eu vi que ela ficou opaca e nessa hora eu sei que ela tá seca e eu posso pintar. Eu pensei em pintar de várias cores, fazer um degradê, fazer um arco-íris, fazer um colorido. Mas eu tô numa vibe um pouquinho mais clean, sabe? Então eu pintei tudo de branco. Ficou igualzinho como o quadro estava antes, só que agora com o relevo. E é isso que é legal, porque é esse o detalhe do quadro. Espero secar a tinta e tá pronto. Você pode pendurar em qualquer parede, vai ficar tão lindo. Você pode fazer vários quadros de vários desenhos diferentes. Fazer uma parede só de quadro. Ih, já comecei a pirar. Tá bom, parei. E se você acha que vai ver só decoração por aqui, não, 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 não. Tem joias. Eu vou falar joias porque ficou tão bonito que parece uma de verdade. Então pra começar, eu fiz uma bolinha no papel manteiga. Eu tô usando papel manteiga porque ele não gruda e depois eu consigo soltar bem facinho. Mas você pode fazer em cima de uma placa de vidro também, ou em cima de um plástico. Enfim, em algum lugar que você saiba que você vai conseguir arrancar a cola quente depois. Do lado desse círculo maior, eu fui fazendo outros círculos também. Do mesmo tamanho, ó. Eu não tô cuidando pra que eles fiquem certinhos e retinhos nem nada. Eu tô até dando duas voltas de círculo, assim, pra ele ficar bem irregular mesmo. E bem grossinho. E eu tô também cuidando pra fazer uma leve curva, assim, ó. Como se fosse uma luinha. Quando eu terminei e vi que ele ficou opaco e vi que ele já tava bem sequinho, eu passei tinta em spray dourada. É uma tinta bem fácil de encontrar. Você encontra em loja de 99, em Casa China, em materiais de construção. É de boa, de boa. Pintei tudo e aí eu não toquei. Eu deixei lá uns 20 minutos. Tá certo que a tinta spray seca rápido, mas eu quis garantir. E ficou desse jeito aí, gente. Não ficou muito lindo? Olha, gente, que coisa maravilhosa. Eu realmente vou usar muito, muito, muito esse colar, cara. Eu estou chocada. Então tá, eu peguei a corrente dourada também pra combinar. Se você usar uma corrente prata, eu recomendo que você pinte de prata, né? Passei uma cola quente na parte de trás e grudei ali a corrente dos dois lados. Fácil assim. Fácil, fácil. Igual mamão com açúcar. Só que, ó, cole bem coladinho com a cola quente, porque senão não vai soltar no meio da festa e você vai ficar braba. Então, ó, tenha certeza que tá bem grudado. Na dúvida, passa mais cola. E foi assim que ficou o meu colar de ouro, 24 quilates, rico, que custa bilhões de dólares. Olha só que maravilhoso. Essa ideia, pra mim, é a mais divertida e eu nem vou contar o que que é. Vou colocar a surpresa aqui, ó. Vocês vão descobrir só quando eu terminar ela. Então, eu peguei um canudinho. Canudinho desses mais grossinhos, sabe? Que a gente usa pra tomar milkshake, essas coisas assim. Você pode juntar até quando você for lá no McDonald's pedir uns milkshakes. Você começa a juntar os canudinhos. Não precisa juntar um monte, não, porque na verdade eu usei só um canudinho e meio. Dois canudinhos, na verdade. Dois canudinhos. E eu fui cortando ele assim, ó. Dando um espaço de mais ou menos um dedo e cortando. Corta, 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 corta. Cortando desse jeito, eu cortei um canudinho e meio mesmo. E o restante que sobrou, eu já vou usar de novo. E aí, com muito cuidado, se você não tem muita habilidade com cola quente, pede ajuda de um adulto, pede ajuda de alguém que tenha mais habilidade pra não se machucar, eu vou colando um tubinho pequeno do lado do outro. Eu coloco uma gotinha de cola quente, um tubinho de canudinho. Uma gotinha de cola quente, um tubinho de canudinho. No final, ele vai ficar como se fosse uma colmeia de abelha. Mas pra isso, você tem que ir controlando onde você vai grudando, porque senão ele vai ficar uma lista, ele vai ficar não sei o que. Você vai colando ele sempre em círculos e tentando deixar ele o mais certinho possível. Quando eu terminei de grudar todos os meus canudinhos, ele ficou desse jeito aí. E aí, vocês lembram daquele canudinho que tinha sobrado? Então, agora que eu vou usar ele, eu vou pegar e passar um monte de cola quente na parte dele. Ele vai até derreter a parte de cima, isso é normal, porque é plástico, a cola tá quente. Eu vou colocar ali na parte de baixo, vou passar mais cola quente ainda, porque tem que ficar bem firme isso daí. E vou esperar secar. Depois disso, gente, é só você colocar dentro de um copo com água e detergente, ou sabão líquido, essas coisas assim, e assoprar. Vai ficar uma super máquina de bolinha de sabão. Vai sair muito, 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 como você nunca viu igual. É muito mágico, gente. E ó, uma dica, façam isso fora de casa, porque a minha casa ficou encharcada de tanta bolinha que caiu nos lugares. E é lá, olha quem voltou, os canudinhos estão de volta, mas agora eu vou pra uma dica bem diferente. Ela também é bem estranha, e eu acho que você não vai entender o que é até eu terminar. Será que eu faço surpresa nessa? Eu deixo a critério do editor. Então tá, ó, eu cortei um canudinho e meio, até menos que isso, na verdade, porque eu vou precisar de menos do que pra última ideia. Mas eu também fui cortando assim, ó, no tamanho de um dedo. Depois disso, eu peguei um paliço de sorvete, passei cola quente em um dos lados e fui colando eles de ladinho. Você tem que colocar um do ladinho do outro mesmo, sem dar uma distância, eles têm que estar todos um colado do lado do outro. Entenderam? Então tá, passo a cola quente ali, grudo o canudinho, passo mais cola quente, grudo o canudinho até chegar no final. Quando chegar no final, vai estar desse jeito aí. E agora eu pergunto, o que será que é isso aí, gente? Cês sabem, chutam. Opção A. Você acha que é outra máquina de bolinha? Você acha que é uma forma diferente de tomar Nescau? Ou você acha que é um material escolar? Acertou quem disse que é um material escolar, porque esse é o mais novo compasso do pedaço. Como assim? Eu vou pegar dois lápis, ou uma caneta e um lápis, enfim. E eu vou amarrar um elastiquinho ali, ó, na parte de cima deles. Bem apertadinho. Sabe como aquelas pessoas fazem quando querem comer um sushi e não sabem usar o palitinho? Aí vem o garçom e coloca um elastiquinho pra você conseguir fazer tec, 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 tec? Então, é a mesma coisa, só que com lápis. Ou caneta, ou etc. Beleza, depois que eu fiz isso, eu pego a minha folha que eu quero fazer um círculo perfeito. Coloco o primeiro lápis em algum lugar e o segundo lápis em outro lugar. Você pode colocar mais pra cima, quanto mais longe você deixar um lápis no outro, dentro da bolinha, maior vai ser o círculo. Quanto mais perto, menor vai ser o círculo. Aí é só você apertar o lápis do meio bem certinho pra ele não sair do lugar. Quanto mais feita a pontinha dele tiver, melhor, mais fácil de fazer o círculo. E aí você vai girando o outro. Qualquer coisa você coloca o dedo e fica segurando o laranjado. E aí você vai ter um círculo, ou vários círculos de vários tamanhos. Tadá! Senhor Bart, você gostaria de dizer tchau? Um beijo! Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.